Olá, estamos começando mais um Encontro Filosófico, uma produção da equipe de comunicação da Universidade da Região de Joinville. Eu sou o Bellini Moeller, professor de Filosofia e Ciências Sociais no curso de Direito e em Psicologia. Quero lembrar a todos que esse nosso trabalho vai ao ar quinzenalmente, sempre aos sábados. Nós temos um e-mail para fazer sugestão, questionamentos, que é encontrofilosófico.br. Nós estamos aqui com o professor Ezequiel Cipriano da Luz, ele que é economista, pós-graduado em Economia de Empresa, mestre em Relações Econômicas e Sociais, foi coordenador dos cursos de Comércio Exterior e de Administração de Empresa. Nos cursos de Ciências Sociais e Econômicas, ele é titular das disciplinas de Relações Internacionais, Logística Internacional e Fundamentos Econômicos. Professor, seja muito bem-vindo, é uma honra tê-lo aqui conosco para conversar um pouco sobre os grandes pensadores, sobre filosofia econômica de um modo geral. Para fazer a provocação, eu queria começar fazendo uma pergunta que é básica. Hoje nós vamos falar de economia, filosofia econômica, os grandes teóricos que apareceram. Professor, o que é economia? Primeiro, também quero agradecer pelo convite. A satisfação é recíproca. Prazer estar aqui contigo, te conheço há muito tempo, meu amigo. E tem um conceito também muito considerado, muito respeitável, como o doutor Bellini. Agradeço, professor. Eu costumo brincar até com os alunos que a melhor economista é a dona de casa. Porque ela, quando percebe que os preços estão aumentando, de alguns produtos, ela vai no supermercado e verifica nas gôndolas e substitui aqueles produtos mais caros por produtos de época. Então, faz a substituição de produtos. O economista formado, o professor de economia, ele analisa variáveis microeconômicas e macroeconômicas. Tudo que se utiliza para produção de bens e serviços. Bens e serviços. Porque a composição do PIB, produto interno bruto, é por produtos, bens e serviços. Perfeito. E daí, abre-se um leque muito grande em relação a todas essas variáveis. Para o empresário é mais importante as variáveis micro. Microeconômicas. Por quê? Porque ele analisa fatores de produção. Mão de obra, insumos, matéria-prima e segmentos de mercado. E a macroeconomia, para quem interessa mais, é para governos. Para os governantes. Porque ele já se interessa pelo nível de emprego geral. Pela inflação, média de preço, inflação. Pelo juro, juro de mercado, juro selic, juro básico. E a produção total, que é PIB, PNB. Produto interno bruto. Tudo que é produzido dentro do país, não importa por quem. E o produto nacional bruto, que é produzido dentro das fronteiras e fora das fronteiras do país, pelos residentes. No caso do Brasil, por brasileiros fora. Certamente. Pelos americanos, pelos americanos dentro e fora. PNB. Que é uma diferença de PIB e PNB. O Max Weber fala de economia e sociedade. O Marx fala que a economia está em todos os pontos da sociedade. Como é que é isso? Tudo é economia mesmo? A economia está entranhada em todos os setores da sociedade? Como é que a gente pode pensar isso, professor? Ela está entranhada. Ela está entranhada porque... Mas ela precisa de outros fatores também. Eu falo sempre de política econômica e social. Política econômica e social. Não tem como a economia se desenvolver, principalmente o sistema neocapitalista. Neocapitalista dizendo que se é neocapitalista, então está a ser interferido por alguém. Pelo governo, principalmente. E os conflitos gerados, podemos pegar lá da Primeira Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, entre as duas crises de 29 dos Estados Unidos. E depois, mais próxima pandemia, antes o subprime dos Estados Unidos, que gerou problema. Então, governos, governantes têm que tomar iniciativas, desenvolver atividades, tomar atitudes em relação a combater, a melhorar, injetar dinheiro no mercado. Então, tomar medidas monetárias, fiscal, tributária e cambial. Que é um termo utilizado por Keynes depois da quebra da Bolsa Nova. Certo. Mentira. A atitude dos governos, o que faz, o que não faz. A política que interfere. Então, ela está... Depende. As duas estão interligadas. É política e economia. Perfeito. Para atender o social. Sim. Melhor guardar de vida ao povo. O fim, o último, é a vida da população. É social. E é crítica a situação no mundo. Principalmente com uma crise que agora nós estamos passando novamente, que é a pandemia. Com essa situação da pandemia, se agravou muito? Como economista, como é que analisa isso? Essa situação. O mundo está... Está havendo uma revisão de tudo, na verdade. Não tem nem livros escritos. O que a gente percebe, pesquisando, até para trabalhar com aulas, né? Como é que fica? Eu não posso pandemia agora. Estamos em plena pandemia. Dinheiro está faltando no mundo inteiro. Você não tem dinheiro mais no BNDES nosso aqui. Tem pouco. Não existe mais, quase. Os Estados Unidos estão com 80 trilhões de déficit. De déficit. Atual. Estão divulgando atualmente. Não se sabe ainda como é que eles vão... É dinheiro público. Vão criar dinheiro público para isso. Vão ficar com esse problema. E levar para frente. E a inflação... E se acontece nos Estados Unidos, o impacto é para todo mundo. Para todo mundo. Tudo começa lá. Todas as crises... Os Estados Unidos se mantêm na hegemonia. É o líder máximo, sai na frente. E estamos esperando que Biden mude um pouco isso. Porque ele vem já... Eu quero tirar das minhas costas essa carga toda de sempre os Estados Unidos saindo na frente. Pois é. Está mudando isso aí. E eu percebo assim que é uma política multilateral. Mas trazendo mais países. E a economia... Organizando de forma diferente. E a economia tem uma relação direta com a política. Com a política governamental. Com a política. Um efeito dominó bate numa, vai... Exatamente. Vai derrubando as outras pedras. Exatamente. Afeta todo mundo. Mais ou menos devido ao tamanho dos países. Sim. Tamanho, riqueza, o que eles conseguiram. A verdade é que os ricos hoje também estão perdendo. Também estão perdendo porque se... Por exemplo, toda reunião que ocorre nos Estados Unidos, como agora, por exemplo, o nosso presidente esteve lá, inclusive, a encontro na ONU. Isso. Todos levam assim, quando é que vocês vão deixar de proteger seus mercados? Porque se vocês não compram os nossos, como é que eles vão comprar de vocês? Exatamente. Então, todo mundo está perdendo. Antes da pandemia, os Estados Unidos já estavam caindo. Perfeito. Estavam entendendo que tinha que mudar o modelo. O modelo não é mais aquele. Professor Ezequiel, tem uma questão que eu acho que é muito interessante. Nós conversávamos um pouquinho antes aqui. Se a economia é capitalista, ela é tão competitiva, e ela é, ela é dinâmica, é possível se pensar em sustentabilidade? Como é que é? É muito difícil. A sustentabilidade significa assim, a produção, crescimento com desenvolvimento sustentável. Daí, essa sustentabilidade, ela não se sustenta, na verdade. Devido às especificidades de diferentes países. Isso que falam de sustentabilidade, no fundo, não se sustenta. Não, busca-se, busca-se uma forma de, no médio e longo prazo, uma sustentabilidade. Quer dizer, crescemos o nosso PIB de forma sustentável? Não. Ele oscila. Chegamos negativo. De repente, positivo, volta negativo. Então, é uma curva, deveria ser perene, continuado. Devagar e perene. Mas não é. Ele oscila demais. Então, isso não é sustentabilidade. E para se buscar isso, precisa de qualidade, as empresas precisam desenvolver um trabalho de qualidade, um destino de inovando, tecnologia moderna e qualificação profissional, que nós não temos. O mundo não tem, principalmente falando do Brasil, nós não temos qualificação profissional, não temos educação adequada. Não temos saúde adequada. Está meio sucateada. Está tudo interligado. Está tudo interligado. Então, como com um crescimento perene, com desenvolvimento sustentável? Precisa de qualidade para ser competitivo. Você falou competitividade. É importante. E é competitivo? Não é tanto por causa disso. É difícil a competitividade entre as empresas. Separando governo e empresas. Quem faz são as empresas. Mas quem cria as situações e condições favoráveis são os governos. Precisa, por exemplo, uma reforma fiscal tributária. Isso está acontecendo, tramitando no Brasil. Precisa. Os investidores precisam saber quanto eu vou pagar de imposto e por quanto tempo. Isso é crível? Isso é perene? Eu posso acreditar nisso? É preciso uma clareza. Precisa clareza e precisa ter... Eles precisam acreditar no governo e na política governamental. Isso vai ser continuada. Essa coisa do acreditar na política é muito forte. Um ministro dá um... A gente costuma dizer, um ministro dá um espirro, a bolsa afeta a bolsa, afeta o dólar, impacta. Impacta. E bolsa e dólar, quer dizer, ações, você investe em ações quando está ruim o dólar. Sim. Ou está ruim para as ações, está caindo, você corta para o dólar. Então é isso aí. Os investidores... Isso não é uma economia real. Não é uma economia real. É especulação. É especulação. Produção financeira, papéis, produção e investimento direto e externo. Dinheiro colocado aqui, abertura de empresas, gerando emprego e renda. E isso é economia real. E não está acontecendo. De forma perene, a competição precisa de qualidade. Qualidade pode competir e depois também está ligada à produtividade. Essas três são indissociáveis. Qualidade, competitividade e produtividade. Certo. Nesses tempos difíceis de pandemia, com todas essas dificuldades, dos Estados Unidos, com esse déficit enorme, o que pode ser feito? O que é preciso que os governantes façam para que haja um crescimento econômico, uma melhor qualidade de vida das pessoas, se o fim último dessa economia toda é a vida das pessoas? O que precisa ser feito? Eu citei de novo o Biden. Eu gostei até do primeiro pronunciamento dele como presidente. Eu gostei bem diferente de Trump. Sim. Que é, que é, que é, que é hoje, hoje a bancada maior deles lá é, ainda é Trump, é de Trump é a republicana. Exatamente. É republicano. E a democrata são o pessoal de Biden. Não, os democratas são de Biden e os republicanos do Trump. De Trump. Isso. Então, mas ainda a bancada ainda é maior, o Congresso é maior, a composição de Trump, dos republicanos. Então, o Biden está com um problema, como nós temos aqui, como o Brasil, o mundo inteiro tem, desde que a política afeta a economia, o desenvolvimento. Sim. Então, ele tem que propor, né, melhorias e acordando com o Congresso, trazendo a maioria para ele, né? Mas o que ele tem dito é o seguinte, para resolver o problema hoje, não tem que alguns países vão formar blocos, né, grupos de países, como tem os blocos, né, tem o BRICS aí, que estava para desenvolver antes da pandemia, parou, pararam de discutir, porque ali envolve o Brasil, China, Rússia, é um país da África, né? A África do Sul. Tá? Índia. Então, são cinco países. Muito bom. Só que é o seguinte, não dá mais, como o Biden colocou, não dá mais para blocos ficarem pensando ali no nicho deles, na geopolítica deles, porque o mundo está com um problema. Então, tem que haver, assim, uma política multilateral, eu acredito nisso. Não adianta fechar as portas e só... E o que a gente está discutindo, discutindo com corrente de economista, que eu faço parte, entre as pessoas que a gente sempre está discutindo, é isso, eu quero dizer, quem está com uma proposta melhor hoje é Biden. Ainda é o Biden. A Biden trazendo, articulando com o mundo e trazendo lideranças do mundo para que mais países participem. Grandes países, médios também, para se ajudarem, todo mundo, em interação e interdependência. Porque a liberdade, como você comentou assim, tem lá Adam Smith, ele prevê a liberdade, quer a liberdade, defende a liberdade, mas não há liberdade. Porque eu sempre digo assim, escrevi até um artigo, uma oportunidade, falando sobre a globalização inacabada. E é inacabada. Porque se não entram produtos, pelas restrições que governos criam para não entrar produto, proteção do mercado interno, e pessoas também não vão e vêm com liberdade, pessoas e produtos, então não tem. Não é a globalização isso. Exatamente. Então precisa melhorar a globalização, a interdependência. Repensar. E a interação entre países. É nessa linha que se recupera aí. É interessante que eu tinha anotado aqui uma das perguntas, era assim, o regime econômico capitalista pode ser nacionalista ou liberal, fechado para uma economia interna ou aberto para a economia mundial. Como o professor vê a relação do Brasil com o mundo? Exatamente nessa questão aí, o Brasil, como é que fica nesse jogo? Ele precisa melhorar. Precisa melhorar, precisa articular, precisa desenvolver acordos retratados com outros países. Tem feito. A China se aproximou bastante, países asiáticos. Os Estados Unidos sempre foi o maior comprador de todo mundo. E não dá para desprezar ninguém. Não é mais. Não dá para desprezar ninguém. Tem que buscar outros mercados também. Então o Brasil tem que fazer o dever de casa primeiro, passar a credibilidade e fazer acordos. Eu acho que na economia a credibilidade é muito importante. Muito importante. Porque se perdeu a credibilidade, o jogo econômico... Porque depende de investidores internacionais. Como é que eu vou investir no Brasil? O que nós produzimos? Hoje com mortes. Nós temos um pibinho. Por quê? Nós produzimos mais matéria-prima. O mundo fica de olho, né? Então precisamos o quê? Abrir para o mundo, para investidores virem. Quem fez bem isso aí? A China fez bem isso aí. A maior parte das empresas da China não são chinesas. Eles carimbam lá o produto Made in China, né? É isso. Que é como se fosse... Não, nós temos nossas empresas lá. Temos daqui de Santo Catarino. Nós temos a Embraco lá, temos a WEG lá. Produzindo lá. Produzindo lá. Então em torno de 60%, mais de 60% das empresas não são chinesas. Então eles foram capazes de fazer isso aí. Nós temos esse problema. Nós não investimos, criamos problemas para o investidor, que não gera credibilidade e nem trazemos, não temos a capacidade de trazermos empresas para investimento direto e externo aqui. Ok. Trazendo empresas. O governo é real, novamente. Produção, emprego e renda. Perfeito. Volta ao Adam Smith. Acho que não dá para falar de economia sem falar de Adam Smith e aquelas figuras... É um clássico. É um clássico. Adam Smith estava certo quando falou que o mercado tem uma mão invisível, que autorregula, tem mesmo, não precisa da ação do Estado ou é inevitável? O Estado em algum momento tem que colocar a mão... É, sim. Tinha falado ali a respeito do pós-quebra da bolsa de 29. Como é que a gente pode pensar essa situação? Adam Smith é um clássico. Depois dele veio como, na verdade, um estudante que estudou com ele, que aprendeu alguma coisa com ele, mudou alguma coisa, melhorou alguma coisa, que é David Ricardo. Ricardo. David Ricardo. Depois Jean-Baptiste Tassé. Isso. Então, o dele, de Adam Smith, não funciona em toda a economia, em lugar nenhum no mundo, porque nós temos oligopólis. Não é liberado. Exatamente. Não é aberto. O ideal seria abertura total. E o governo interferindo cada vez menos. Ele não é empresário. O governo não pode ser empresário. Não tem nem a capacidade de ser empresário. Quando tem empresas, nós temos aqui as estatais ainda, só da Petrobras, tem mais de 40 empresas que têm que ser estatizadas, privatizadas. Isso. E se vai para a mão da iniciativa privada, ali se produz muito mais. E não gera um cabido de emprego de indicados, que não são profissionais, indicados. Isso custa muito de recursos públicos que vai para essas pessoas, que nós temos aqui. Então, a privatização é muito importante. A liberdade de mercado, laissez-faire, se passez, em termos francês, quer dizer, deixa estar, não mexa com a economia, que as variáveis vão se ajustar por si só. Não existe mais. O que tem a David Ricardo, é aproveitar o que temos de melhor para produzir, barato, para competirmos até a nível internacional, com preço, preço competitivo, custo baixo, preço competitivo. Então, David Ricardo, nós utilizamos constantemente. O que nós temos, e somos bons, é agronegócio. Porque nós temos facilidade de produzir o franguinho, a carne e a natura, que vai e depois se transforma. Minério de ferro, Petrobras ou petróleo. E eles vão transformar. E depois devolvam para nós caríssimo. Mas é o que nós temos. Que é de dentro de casa. Depois tem a oferta que cria demanda. Não é liberal. De João Batista, sem oferta não tem demanda, não tem renda. Nós somos 14 milhões de empregados. E no mundo tem muito desemprego. Então, o que tem que ocorrer primeiro? A oferta produzindo, contratando pessoas, gerando renda e vai para o consumo. Então, a oferta cria demanda. Vai junto. Então, João Batista está aí também. De 1700 e pouco. Um margem de 1800 e pouco. Exatamente. Entrando ainda mais nessa situação, eu perguntaria, é possível um liberalismo ao estilo de Smith? De certa forma, já respondesse. Eu perguntaria ainda, e o Keynes estava certo? Em algum momento deve haver a intervenção do Estado na economia? É preciso em algum momento? É inevitável que o Estado, em algum momento, faça a intervenção, faça os seus contratos, faça estrada, portos? É inevitável? Sempre, sempre. Continua. Desde a Primeira Guerra Mundial. 1914, 1918. 1918. Depois, a queda do Abustin-Buy-York, 1929. 1929. Aí entrou Keynes. Keynes. Dizendo o seguinte, ele foi chamar, inclusive, pelo governo da Inglaterra e pedir, o governo da Inglaterra pediu para ele criar um novo modelo. Que ele chamou a terminologia de macroeconomia. Isso. Ele criou isso aí. E disse o seguinte, nunca mais as variáveis vão se ajustar por si só. Governantes têm que interferir na economia através de medidas monetárias, fiscal tributário e cambial. Tudo que é monetário tem a ver com dinheiro. E o que está acontecendo hoje, novamente? Salvo os países. Muitos países foram ajudados pelos Estados Unidos. Eles saíram na frente na Primeira e Segunda Guerra Mundial. E esses países que saíram das cinzas são melhores, todos melhores que nós. da União Europeia, da Europa, todos são melhores que nós. A Alemanha tem um PIB de 3 trilhões. A Alemanha tem uma renda de 18 mil reais por pessoa. Nossa, é seis. Eu acho que a educação também mexe. Então não mudou, não mudou isso aí. Continua ainda. E o governo tem que interferir agora para a pandemia. Estão raspando os bancos, bancos do governo, como o BNDES aqui, Banco Central, para colocar dinheiro e até ajudar as pessoas que estão com dificuldade. Porque a economia, de um modo geral, se não há essa ação do Estado, a economia, de um modo geral, entra numa decadência, não é? Sim. Tem que haver a ação do Estado. Muito bom. Interferência do Estado com recursos, não é? Perfeito. Nós estamos encerrando, eu sei que já está no fim, mas eu queria uma última pergunta. Esse tipo de trabalho, de pesquisa, de discussão dos teóricos, isso acontece nos cursos de economia? Estão formando pessoas que têm um debate interessante em cima dos teóricos da economia? A minha área, só as econômicas, ele aborda muito. Eu estou falando do que eu dou em aula. O que eu coloquei aqui para você, professor, é o que eu dou em aula. Eu dou em economia internacional. Eu dou em relações internacionais. Não tem como negociar entre países sem falar das relações internacionais. Qual é a relação que o Brasil tem, que os ministros têm, que o presidente tem com outras nações a nível político e quando vai com a comitiva, vai com capitães da indústria. Negociar. Então a economia também está junto. Perfeito. Então é dessa forma. Não tem como... E nós discutimos bastante. Marx, eu cito bastante. Adam Smith. Adam Smith. Tem o pai da administração que é Taylor. Taylor. Também. Eu chamo de terrorista porque não funciona. Não funciona. Nunca deu certo. Tem outros autores aí. McGregor. Philip Kotler. que desenvolve uma gestão nas empresas mais horizontal. Taylor é vertical. Você não é pago para pensar, você é pago para fazer. E era da época de Marx. Exatamente. Ele nasceu em 1856 e morreu em 1915. Professor. Professor Ezequiel Cipriano da Luz. Muito bom, muito elucidativo. E é gostoso de ficar ouvindo. Pena que tem um tempo, né? E os rapazes já estão sinalizando para nós que estamos terminando. Ficamos felizes. E nós agradecemos a todos que estiveram conosco nesse momento. Lembrando que essa publicação, ela é quinzenal, sempre ao sábado. E nós temos um e-mail que é encontrofilosófico.arrobaunivili.br Muito obrigado e até daqui 15 dias com mais um Encontro Filosófico. Muito obrigado.